Uma assistência ética e segura, tanto para pacientes quanto para profissionais, é a marca da atuação da fiscalização do Corém São Paulo. E para aprimorar esse trabalho, ela passou por mudanças nos últimos anos. Se tornou mais ativa, ampliando o número de inspeções. Nelas, os fiscais do Corém São Paulo verificam se as instituições estão oferecendo as condições adequadas para o exercício profissional, com segurança e de acordo com os princípios éticos e legais da enfermagem. As ações são promovidas com muita seriedade, sem aviso prévio às instituições. A fiscalização também apura se o dimensionamento de profissionais está adequado, lutando assim contra a sobrecarga de trabalho e para criar um ambiente favorável para uma assistência de excelência. Em 2019, uma grande meta da fiscalização foi atingida. 100% dos hospitais, hospitais dias e psiquiátricos cadastrados no sistema do Corém São Paulo Foram fiscalizadas. As metas também são impostas às instituições de saúde. Quando detectado o déficit de profissionais, a fiscalização propõe um prazo para adequação das equipes, de acordo com os cálculos de dimensionamento. Assim, o Conselho atua com mais rapidez e eficiência. Para solicitar oficinas de dimensionamento, fazer denúncias ou sempre que precisar, a fiscalização está à disposição de todos na sede, nas subseções do Corém São Paulo ou pelo Fale Conosco. Conte com a fiscalização do Corém São Paulo como uma aliada no fortalecimento da ética profissional e da oferta de uma assistência segura para a enfermagem e sociedade. Corém São Paulo e fiscalização. Em ação pela valorização.